Secretário de Deportes da Nación, é o deportista que mais medalhas ha ganado na história. Essa aí é a Lina Moine e cometeu uma gafe digna de presentear a apresentadora da Fox Argentina com um lugar entre os destaques desta semana. Tudo ia bem até a Bela fazer um movimento em falso e a cara dela sem graça depois. Não, nós, né? Igual com... Igual com... No dia que fazem em Buenos Aires, estaria bárbaro. O craque português Cristiano Ronaldo foi outro que resolveu causar. O jornalista da CMTV só quis perguntar ao jogador sobre o jogo da seleção diante da Hungria pela Eurocopa. O astro não quis nem saber, não deu papo e atirou o microfone no lago e recebeu uma enxurrada de críticas, claro. Grazi Massafera deixou todo mundo de queixo caído nesta semana ao ser flagrada com seu novo aferro. A atriz foi vista aos beijos na madrugada da última quarta-feira com o advogado Patrick Buluz. Mas, claro, ainda não há confirmação de namoro nem nada. O rapaz terminou seu relacionamento com Mariana Rios de forma oficial também nesta semana. Por tudo que vocês fizeram, a gente passar depois do reality. Isso que foi o mais chato. É por isso que eu acho que vocês não merecem levar o trem. Uma das edições de reality mais polêmicas dos últimos tempos, o Power Couple, terminou na última terça-feira com Simoni e Laura Keller batendo boca para variar um pouco. Depois dos ataques de ambos os lados, o casal vencedor foi anunciado e Laura e Jorge acabaram como vencedores da atração da Record. Simoni, depois da derrota na final, atacou a produção do programa e disse ter sido usada. Sempre polêmica e engraçada também, Inês Brasil ganhou destaque por algo que foi bem sério. No aeroporto de Florianópolis, Santa Catarina, a famosa se irritou quando pediram para que ela passasse novamente pelo detector de metais. Surtou e mostrou os seios. Claro, o artista acabou indo parar na delegacia. A assessoria da cantora avisou que foi um momento de descontrole apenas, mas que ela estava bem.